Vamos agora começar a nossa conversa com Céline Mualen, que é o presidente do Comitê de Bacidrográfico do Rio Sapucaí, também membro da diretoria da EARCE. Céline, prazer te receber aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes do Conexão, da Panorama. É um prazer estar aqui com você novamente. Céline, eu estou te trazendo aqui por dois motivos, mas o primeiro deles é em relação a, como você também é membro de uma ONG ambientalista e você tem o coração de um ecologista, qual é o parecer que tem acontecido audiências públicas para discutir o assunto da sacola plástica do supermercado? libera a sacola, não libera a sacola? Enfim, como é que está essa situação e qual o seu parecer como ecologista em relação a isso? Então, Otávio, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal nos convocou, né, agora aqui no começo do mês de abril, pra gente ir lá falar sobre essa questão das sacolinhas plásticas. A gente lembrando, a Câmara Municipal, em 2011, ela tomou a decisão, através de uma lei que foi proposta pelo vereador Sante, pelo vereador Robson, naquela legislatura então, de proibição das sacolinhas nos supermercados e estabelecimentos comerciais de Itajubá e sua substituição por sacolas ecológicas. Essa lei entrou em vigor em 1º de janeiro, ela foi regulamentada, demorou um pouquinho, mas foi regulamentada pelo prefeito de então, e entrou em vigor. Os supermercados cumpriram, de maneira até que bastante razoável, a implementação dessa lei. E agora, nessa nova legislatura, nessa nova Câmara, o vereador Robson propôs uma lei que revoga essa lei já aprovada na Câmara, na legislatura anterior. Ou seja, reverte o processo e volta como estava, ou seja, colas plásticas de graça no supermercado. É, de graça, a gente chama de graça entre aspas, né, porque a gente paga por ela, né. Mas, de qualquer forma, então, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara tem promovido, já promoveu duas audiências públicas para que pessoas representando entidades falem sobre as sacolinhas plásticas. Então, eu e o representante da Associação Mineira de Supermercados falamos na primeira audiência pública, né, pela manutenção da lei, né, quer dizer, contrário à volta da distribuição gratuita de sacolinhas plásticas. E, recentemente, na semana retrasada, trouxeram um representante da União Nacional dos Produtores dessas embalagens plásticas, que não são só sacolinhas, embalagens plásticas, de uma maneira geral, e ele veio falar o lado a favor da manutenção das sacolinhas plásticas. Então, a Comissão de Meio Ambiente, através do seu relator, o presidente é o vereador Santos, através do seu relator da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Rui, já emitiu um parecer, né, que deve ser colocado em votação para o plenário todo da Câmara, no sentido de, pelo menos, dar-se um tempo e não fazer nenhuma revocação no momento. Não revogar. Não revogar. Manter a lei, ela precisa ser, vamos dizer, as audiências públicas levaram a essa conclusão dos vereadores da Comissão, pelo menos da maioria deles, da Comissão de Meio Ambiente, no sentido de que a lei precisa ser aperfeiçoada, mas não revogada. Ou seja, você percebe que a população, de maneira geral, ela já está, vamos dizer assim, mais consciente em relação a isso e já aceitou o fato de que a sacola plástica realmente é um dano ambiental? A boa parte da população, sim, inclusive os empresários, né, hoje há uma conscientização de que, eu não falo só sobre a sacola plástica, mas de as embalagens descartáveis de uma maneira geral, né, então há uma conscientização que algo precisa ser feito. De 15% a 20% do nosso lixo são embalagens plásticas descartáveis. Então a gente não pode continuar nesse ritmo. A sacolinha é uma ponta do problema e é onde o município pode legislar. Então é por isso que a Câmara tomou essa iniciativa. A nossa proposta já foi, na época de então, quando foi discutida essa lei, era para dar um prazo para ela entrar em vigor. Eles acharam, na época, os vereadores acharam, que já tinha vencido isso e resolveram implementar. Então a gente vê que nas experiências das cidades onde foi o maior sucesso, Belo Horizonte, por exemplo, ela levou quatro anos para ser implantada. De 2008, a lei é de 2008, e ela foi implantada a obrigatoriedade, a não obrigatoriedade de distribuição nos supermercados e no comércio em final de 2011, e ela hoje é um pleno sucesso. Os números mostram que reduzimos, em Belo Horizonte, 90% das sacolinhas. Ô Sérgio, só como a tom de ilustração, você poderia nos dizer, uma sacola plástica, quanto tempo ela leva para ser degradada, para se desfazer no meio ambiente? Olha, as sacolas, elas têm, vamos dizer, três categorias. O plástico normal, né, aquele polietileno plástico normal, existe em números que falam entre 100 e 200 anos para se degradar na natureza. Por que que a gente, por que que demora tudo isso? Porque o plástico, ele não é um componente da natureza. Não é natural, né? Não é natural. Então, por isso que demora. Existem alguns tipos de sacola, e elas tiveram, na época, distribuídas por alguns estabelecimentos, que tinham o nome pomposo de óxido biodegradável. Nós levamos quatro anos para ver, para entender que essa sacola era mais danosa ao meio ambiente. Ela não se decompõe, ela se fragmenta. E aí, ao invés de você ter um pedaço de plástico, uma sacola plástica, seria ter milhares de pedaços de plástico. Isso, graças a Deus, hoje nem os fabricantes não querem mais trabalhar com esse tipo de plástico. E existe a sacola que é realmente degradável, biodegradável, que ela é feita com plástico de origem vegetal. Por exemplo, amido de milho, tem uma série de experiências por aí. Essa sacola, ela é compostável. Quer dizer, dentro de um processo de compostagem nos aterros sanitários, ela, em 180 dias, ela volta a ser natural, vamos dizer assim, volta a ser terra, para o ouvinte entender mais fácil. Então, essa é a sacola que se pretende, né? O espírito da lei é que seja substituída a sacola tradicional por essa sacola compostável. Agora, essa sacola compostável, ela vai, a ideia é que ela seja, o supermercado fique liberado para cobrar, ou ela vai ser distribuída da mesma maneira que era a anterior? A lei fala, né, a lei nossa aqui, ela fala que o supermercado tem que substituir. Alguns supermercados começaram, a gente fala supermercado porque o supermercado é o grande distribuidor de sacola, muito mais que o resto do comércio. Mas é todo comércio, a lei é para todo mundo, não é só para supermercado. Mas ela fala na substituição, ela não fala na cobrança. O que a gente nota nessas questões todas é que é uma mudança de comportamento das pessoas. A gente precisa mudar o comportamento. E isso só ocorre ao decorrer de um tempo. Você não consegue mudar o comportamento. Nós estamos acostumados com a sacola plástica desde a década de 60, 70, quando elas começaram a ser introduzidas. As embalagens plásticas de uma maneira geral. Então, isso é uma mudança de comportamento. Eu acho que essas coisas que acontecem, voltam querendo revocar a lei, isso faz parte do processo. O que a gente defende é que a solução depende de todo mundo. Do fabricante de sacolinha, do distribuidor da sacolinha e, principalmente, da população. Perfeito. O conjunto da sociedade tem que entender e querer resolver o problema. Ok. E mais o poder público na regulamentação. Perfeito. Mas, se nós não tivermos essa junção de esforço, a gente não consegue fazer. Beleza. Maravilha. Eu espero que essa conscientização continue crescendo em mais setores da sociedade, se espalhando. E eu sempre me lembro, Sérgio, no tempo de enchente, a quantidade de sacola que aparece dentro do rio Sapucaí. E os seus afluentes. Nós marcamos, inclusive, até onde a enchente chegou, pelo saquinho que fica pendurado nas árvores. É verdade, é verdade. Isso é muito triste. E não é só o saquinho, são as embalagens plásticas de uma maneira geral. As embalagens plásticas descartadas. Ô, Sérgio, a gente vai ficar devendo, ouvinte, a entrevista sobre o aquecedor solar de baixo custo. Mas você já está convidadíssimo, como sempre, a voltar aqui, inclusive com o doutor Vander Machado. Presidente da ONG. Presidente da ONG, para a gente falar sobre esse aquecedor, que é realmente uma solução muito legal e bem baratinha para quem quer tomar um banho quente, né? Sem gastar energia. Sem gastar energia. E pagando com o próprio recurso da economia de energia. Sai de grátis. Ao longo do tempo ele sai de grátis. Obrigadão, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Sempre à disposição. A gente agradece o espaço. A gente sempre tem aqui as portas abertas na panorama, na conexão com você, Otávio. E a gente agradece isso em nome aí do meio ambiente, de uma maneira geral. A gente é que agradece. Eu conversei aqui com o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfico do Rio Sapucaí e Afluente, Sérgio Moalem, e também é diretor da ONG AIARCE, uma ONG ambiental que faz um trabalho muito bacana aqui em Itajubai região.